Munícipes da cidade de Desmoio apelam aos condutores de veículos e motorizadas a pautarem por uma condução prudente nas vias que beneficiam-se da recelagem. Segundo os munícipes, as vias por estarem a apresentar melhores condições de transitabilidade, os condutores de viaturas e motorizadas não podem ver como uma oportunidade para conduzir em alta velocidade, sob o risco de causar acidentes de aviação. Uma coisa que eu posso dizer que, no momento em que estamos vendo a estrada ser arranjada dessa forma, é que tem que se controlar bem as pessoas que circulam, esses motoristas, são motoscritas, também precisa ser controlada bem a velocidade que deve ser levada na cidade, na via pública. Tem que ser uma velocidade um pouco normal, porque dessa forma que está a estrada, e da forma que andava as pessoas, a estrada estava mal, e outros já batiam os outros. A velocidade não é tão respeitosa, então, quando a estrada termina assim, seria mais melhor, colocando a jeroma em 10 metros, 10 metros, para respeitarem, e os peões também, respeitarem todas as pessoas que andam, todos os obstáculos que estão na nossa frente. Então, se a estrada fica sempre assim, lisa, cada qual eleva 120, 180, ninguém vai respeitar os outros. Mas, agradece ao engenheiro João Ferreira, pelo empenho na maioria de qualidade de vida, para os municípios de Chimoio. Estas e outras ações levadas à casa, Estrada, pelo engenheiro João Ferreira, têm em vista, proporcionar melhor qualidade de vida, para os municípios de Chimoio.